Eu vou mostrar nesse vídeo aqui dois assuntos. Um é a questão do ensacamento da goiaba, de proteção contra a mosca da fruta. E outra é umas abóboras morangas, só que é aquele mini jack, moranguinhas pequenas, temporão. Eu vou mostrar, deixar no final do vídeo. Essas são as minhas goiaba roxa, só que independente da cor, nessa questão da proteção do fruto, é igual. Então aqui é um pezinho pequeno, principalmente quando você vai, nesse caso, usar o ensacamento, o pé tem que estar baixo, porque não é muito fácil amarrar saquinho não. Ele dá um pouco de trabalho, se o galho estiver alto, é difícil se puxar o galho e tentar amarrar. Você tem que estar no alcance da mão certinho. E tem um detalhe, né? Eu tenho aqui, até vou mostrar, aquelas armadilhas de garrafa, onde faço a captura das moscas também. Só que, determinadas frutas, que nem goiaba, pêssego, nectarina, mais alguns, só aquilo não dá conta. Eu vou mostrar aqui. A garrafa está ali, ela é a captura da mosca. Inclusive está aqui no pé de araçá. Está com bastante frutificação verde. Na hora que estiver mais madura, eu vou mostrar ela também direitinho. Então, ela ajuda a controlar, nesse caso, o araçá, que a incidência não é tão grande. Mas eu vou voltar na goiaba lá. Esse goiaba roxa é o primeiro ano de produção, porque ano passado ela muda, né? Pode ver que ainda é pequena. E eu fiz o desbaixo. A quantidade de fruto que deu é muito mais, se não me engano, é que está com 24 frutos. Mas a quantidade era bem maior. Eu fiz o desbaixo por dois motivos, né? Um, para a questão de ensacar, que dá mais trabalho. E outro também, que o pé, pode ver que ainda é um pezinho pequeno e não comporta tantos frutos, né? Então, acaba assim, prejudicando a qualidade do fruto e o pé também, né? Então, tem que fazer um raleio, mantém a quantidade de fruto, o que nós vamos ensacar. A questão de a gente fazer ensacamento do fruto, praticamente é a última opção. Sempre tento fazer armadilha, plantio comercial. O pessoal, muitas vezes, passa em ceticidas químicos, dependendo, né? E que é o neocasa aqui, que eu tenho alguns pés esporádicos. Então, o ensacamento, ele dá trabalho. Primeira coisa, tem que estar com uma poda muito bem feita, que os galhos têm que estar baixos. Porque se não estiver baixo, no alcance fácil da mão, você não consegue nem ensacar, né? Então, os pés têm que estar baixos, fácil acesso. E você tem que comprar o saquinho e colocar. Agora, eu vou mostrar aqui o tamanho do saquinho que eu comprei. De papel, né? O de plástico, ele sufoca um pouco. Então, tem que ser alguma coisa assim, tem que ter uma certa porosidade, né? Coisa mínima. E, às vezes, pega período de chuva. Chuva muitas intensas, todo dia, que nem agora passei esse dia. Então, eu tive que substituir o saquinho, que com o tempo vai estragando. Agora, se não chove muito, ele resiste o suficiente para produzir. Ou, de cada dez saquinhos, talvez um rasga, alguma coisa desse tipo, né? Mas isso depende muito da intensidade da chuva. O saquinho de papel, olha o tamanho. Aqui, por isso aqui. Aqui está dobradinho, lógico que quando a gente abre, ele fica um pouquinho mais grosso. E para amarrar, é outro caso que dá um trabalho amarrar, porque você tem que segurar, o galho volta na posição. Então, eu utilizo esses lacres, né? Alguns chamam de enforca-gato. São esses lacres, abraçadeira de plástico. Aquele que a gente dobra aqui, olha. Estou trabalhando com uma mão aqui, olha. Dobre e passa no furinho. Então, como é que a gente faz com o saquinho? A gente vai com o saquinho, coloca na fruta e amassa. Aqui, tem no talo dela, né? Dá aquela amassadinha. Se você amarrar com um barbantinho, uma fitinha, dá para fazer. Só que o problema é que, às vezes, ele frouxa, não tem a intensidade certa. Você tem que passar com a mão. Dá muito mais trabalho. Então, você vai com esse lacrador aqui. Você passa, passou no buraco e aperta, de acordo com a necessidade. Então, facilita muito isso aqui, né? Mas, eu uso pela facilidade. Agora, se a pessoa usar um barbantinho, fita plástica, não tem problema nenhum. O único detalhe é que dá mais trabalho para amarrar. Choveu. Esse dia tem chovido. Então, dá para ver. Aqui, olha. O papel agora está molhado. Ele encostou no fruto, ele seca e depois ele volta. Tem uns frutos pequenos. Tem alguns que estão bons. Então, eu vou tirar esse aqui e vou mostrar como é que está. Esse está bom. Tem... De cá também está bom. Para lá também está mais bom. Agora, vem na sequência a fruta, né? Como se tivesse vários pés, você ia colher na sequência. Esses seriam os primeiros. Eu vou ter... Está vendo? Olha lá como é que está. Eu vou ter que usar duas mãos. Já vou mostrar. Olha. Tirei o saquinho. Está aqui as guaiabas roxas. Está bem desenvolvidas. Aqui, olha. Tem um tamanho bom. Ela é mais consistente, né? Não é igual aquelas outras guaiabas. O que fica mole. Mesmo madura, ela é mais durinha. Aqui, olha. E as outras agora vem na sequência. Mais uma. Aqui é uma área de abóboras que eu já plantei, já colhi. Mas ainda tem aquele restinho que ainda está querendo produzir, né? Aqui, olha. Isso aqui é a abóbora japonesa, né? Tetsukabopo. Agora, o curioso que eu estava comentando, é isso aqui. Essa abóbora eu não plantei, não sabe? Não sei como é que nasceu. Cadê ela? Achei. Aqui. Essa abóbora aqui. Isso aqui não é a moranga tradicional, tamanho grande. Vai vir pela minha mão aqui, olha. Está bonito. Super desenvolvido, olha. Isso aqui é a mini moranga. Mini moranga. Tem um sabor suave, bom. Tem gente que conhece como mini jack, né? E dá para fazer, em termos de culinária, porções individuais, né? Com recheio. Fica muito bom. Está no tamanho bom, amadureceu. Ela não foi plantada, não. Ela não foi plantada. Aliás, nem sei como é que nasceu. Eu sei que está aqui no meio. Está servindo de polinizador para abóbora japonesa que restaram, né? E nasceu isso aqui. Curioso, olha. Como está bonito. Para cá tem outra sama. Outro pé. Que também está dando as mini moranga. Olha. Vai começar uma pequenininha. Ela, o tamanho normal é aquele anterior que mostrei. Aqui ela vai crescer mais umas... Durante mais uns dez dias. Ela vai estar pronta para ser colhida. Do lado, eu vou mostrar uma curiosidade também. Tem mais aqui, olha. Abóbora japonesa que está vingando. Mas aqui é temporão. Tem outra aqui desenvolvendo. Uma coisa que eu vou mostrar aqui. É esse pé de limão. Outro dia eu mostrei a questão da condução da copa. Para ela não ficar muito alto, né? Então, desde frutas, frutíferas pequenas, mudas. Ela tem que estar nesse formato. Aqui, olha. Distanciar mais um pouco. Os galhos bem distribuídos. São galhos produtivos. Então, desde novinho, já tem que levar nesse formato. Para ela ficar uma árvore mais baixa. Não digo mais baixa, né? Mas pega o formato da copa. Os galhos produtivos laterais, né? Tem uns limãozinhos aqui. Já está dando. Acabei de plantar outro dia. Aqui, olha. Não sei se vai soltar mais. Eu creio que sim. Que está com muita vitalidade. Vamos aproveitar e mostrar. Essas são as primeiras pitaia que eu colhei esse ano. Aliás, eu tirei isso aqui ontem, né? Olha. Tamanho bonito. E agora está vindo uma carga muito grande de pitaia. Olha. Tamanho bonito. Tamanho bonito. Tamanho bonito. Tamanho bonito. Tamanho bonito.